Bom dia, bom dia, boa tarde, vamos dar mais Um gás gay, uma olhada como é que tá aqui fora Vamos lá, vai lá Tem que dar uma metida Olha que coisa mais linda Fantástico Aqui esse dendróbion trouxe pra cá Porque ele tava lá fora Tava batendo Aqui ó, nos cantinhos Um sombrito ali Começou a estragar Já vem floração, mas olha Essa aqui, a coisa mais linda Que tá essa maxilaria Aqui é um chileiriano que abriu Trouxe pra cá porque tá chovendo demais Pra aproveitar bem a floração Aqui de sempre Vocês ligam, o Petron aqui tá bem Florido faz tempo Já tá massa, né? Lindo seu anjo Aqui a Que aquela é a máxima, né? Aqui já tá, vai abrir os botões Ó, essa aqui já tá abrindo Logo lá vai ter bastante E veio bem carregadinho Eu fiz, e eu mudei ela Fiz replante dela No ano que vem isso aqui vai tá Muito massa Aqui já tá indo embora Mas eu vi mais um cachinho vindo aqui Chileiriana Maravilhosa Híbrido que tô indo aqui Então Ó, essa aqui é tão bonita Essa planta aqui, né? No intermédio Maxilaria aqui em cima Aqui As minhas sulfonides Que eu sempre tenho Sulfonides abertas, né? Sempre digo isso pra vocês Olha aqui 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 é uma junguiana Que tá tempo aqui, ó Então tem que fazer um replante dela Que esse vaso quebrou Aqui Aqui tem as Olha ali tá vindo Chileiriana, né? Chileiriana O que eu Me atrapalhava Chileiriana Depois que eu fiz o vale Das chileirianas aqui Tudo Tudo deu certo Tanto as chileirianas Quanto o vale aqui Dos sulfonides Dos bobonfilos Eu acertei Foi bom Quando Rai Pensa É isso Aqui Aqui tem botões Tem umas durigas Ali no meio Que estão com botões Aqui Tinha visto Alguma coisa Não Será que é banto? Aqui no meio Tem bastante durigas Com botão Aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. Tem bastante. E chovendinho de novo. Dá uma parada, já volta a chuva. Aqui, olha que legal. Os bifernários aqui, tudo soltando o botão. Esse aqui não. Bacana. Ele traz uma católia máxima. E sim... Olha que tomada aqui. E na brita não é pra dar mata, mas, olha. Paciência. Olha aqui, olha. Botão das... Essa aqui, o que é assim, Coreana? Olha, dois botões ali. Que bacana. Que legal. Dois botões. Dois botões? Nada. Quatro botões. Três botões. Olha, mais dois. Pode ir lá. Nossa, como você deu bem aqui. Esse aqui é um... Essa madeira é um IP. Tá enraizando bem também. Essa tinha que dar botão também. Aqui, assim, Coreana também. Aqui também tá com botão. Acho que tá com botão aqui. Muito bom. Aqui eu tenho umas... Diferentárias também que não florescem. Então aqui... Vai, vai, vai. Não se envolve. Tipo, o resimento vai bem. Mas, por favor, você acha que não se não vão humilhar no outro lado. Vai saber. Agora que eu vi, ó. Aqui tem mais alguma coisa, né? Pipocando ali atrás, ó. Uma micro. Também. Quero ver se eu... Passo um adubo nelas hoje. Que tão bem, 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 bem bonitas. Legal, né? Então, um abraço pra vocês. Não se esqueça de deixar um like aí.